Mas é disso que a gente está falando, Marquinhos, entendeu? Onda boa, pouca gente, só os amigos na água, isso que é bom. Vamos lá. O bondário onde eu moro não é bem assim, né? É aquele clima de crowd, onda nem sempre abre, backwash, mas sempre tem a vala para o surf, então sempre vale. Música 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 Música